Língua portuguesa, nossa língua portuguesa Boa noite! Está começando mais um programa da série Nossa Língua Portuguesa. E o programa Nossa Língua Portuguesa tem uma música de abertura que você deve conhecer. Você sabe quem fez essa música? O Helios Skind, que daqui a pouco vai conversar com a gente. Foi ele que fez também o Glubi Glubi, Glubi Glubi Glubi. Quem é que não conhece? Foi ele também que fez o Zoom, não é Zoom, é Boom, não é? Boom, 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 castelo, ratim, boom. O Helio, autor das trilhas aqui da casa, vai conversar com a gente já já. Você vai ter também, daqui a pouco, a Rita Lee. O Biquíni Caladão. E o pessoal da novela Chica nasceu. Ele já se foi? Sim, não deve desconfiar de nada. Nossa língua, nós, nossa língua. Todo mundo que assiste a Nossa Língua Portuguesa, desde a versão anterior, conhece o Helios Skind. Por quê? Porque o Helio é o autor da trilha sonora, da música, a música que abre o programa. Como é que foi fazer essa música, Helio? Foi uma experiência forte, viu, Pascoal? Eu lembro, a primeira vez que eu vim aqui na cultura ver trechos da gravação do programa, eu não tinha ainda a menor ideia do que eu ia fazer. E eu assisti o programa que era uma entrevista com o Paulinho da Viola, que tem aquela música Vibram Acordes e tal. Tinha uma construção super bonita, super sofisticada, e o Paulinho da Viola, com muita nobreza, cantando, né? E imediatamente veio essa ideia de que a abertura da nossa língua precisava ser um samba. e era legal que ele tivesse um certo tamanho como música, precisava ser uma coisa meio coral, precisava ter uma certa afetividade de país, né, com isso. Precisavam ser várias vozes cantando. E isso foi a primeira impressão da primeira música que eu ouvi do primeiro bloco do programa, né? Aí, a partir daí, comecei a trabalhar um pouco essa ideia de pegar a expressão Nossa Língua Portuguesa, dividir em pedaços, ou seja, analisar, e depois sintetizar, reconstruir essa palavra, né? Que era um pouco a imagem que eu tinha do que você fazia com a língua, que era desconstruir e reconstruir. E eu me senti surfando numa onda que já existia, entendeu? Quer dizer, não foi assim, eu fui lendo como músico esses dados que estavam vindo do próprio programa, né? E é muito legal quando a gente embarca numa onda que está pronta, né? A resposta que veio foi essa, a música ressoou dentro do programa. Foi uma das aberturas onde eu me senti mais dentro de um programa, porque ela ressoou lá dentro mesmo. Foi uma coisa muito forte pra mim. Nossa. Água. Nossa língua. Nossa língua. Língua. Portuguesa. Nossa língua. Nossa língua. As pessoas que vieram cantar não acreditavam quanta música podia sair só com aquelas sílabas, né? E foi uma experiência forte pra todo mundo aquilo. Foi bom mesmo. E é bonito, viu? Puxa vida, se é bonito. Eu, pra você ter uma ideia, eu não vejo o programa, de jeito nenhum. Quando eu estou com a televisão ligada, se eu caio em mim, eu troco, né? Eu não me vejo, mas eu vejo a abertura. Eu não me canso de ver a abertura, porque a música é uma coisa... Eu não me canso de ouvir aquilo, é muito bonito. A sensação que eu tenho é que aquela música foi um passarinho que eu peguei. Não foi o que fiz. É, mas é... Pousou ali, eu falei, opa... Língua, eu vou te interromper um pouquinho pra falar de uma coisa que é o duplo sentido. Quem é que nunca usou determinada expressão e logo em seguida se sentiu quase obrigado a fazer uma espécie de comentário, mais ou menos assim, no melhor sentido da palavra, ou no verdadeiro sentido da palavra? Por exemplo, o que quer dizer ilustre desconhecido? Ah, esse cidadão é um ilustre desconhecido. Quando se fala isso, o que se quer dizer é que o cidadão realmente é desconhecido. Ninguém o conhece, ninguém sabe quem ele é. No entanto, uma vez, quando o então candidato à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso, teve o seu nome colocado numa pesquisa popular, descobriu-se por essa pesquisa que ninguém, logo no comecinho da coisa, ninguém sabia quem ele era. E ele era ministro já. A Folha de São Paulo fez um texto interessante dizendo que ele era um ilustre desconhecido, mas não mais no sentido comum da expressão. Querendo dizer que ele era uma pessoa ilustre, por toda a sua carreira acadêmica e tal, mas uma pessoa desconhecida. E aí a palavra ilustre passou a ter o seu sentido efetivo, o sentido que tem normalmente nos dicionários. É normal isso com determinadas expressões. Veja lá o que acontece nessa canção que a Rita Lee vai cantar pra gente. O título dessa canção que você acabou de ouvir já é uma coisa desse tipo, do duplo sentido. A canção que é da Rita Lee e do Roberto de Carvalho tem o nome de Obrigado Não. E aí, obrigado não por quê? Você ouviu a letra. A letra diz, quanto mais proibido, mais faz sentido a contravenção. Legalize o que não é crime. Recrimine a falta de educação. Por aí vai. E lá na frente, obrigado não, obrigado não. Se você prestou atenção no texto, você entendeu que esse obrigado não quer dizer. Obrigado, eu não quero. Obrigado, não, não, pra mim isso não. E obrigado, nem pensar. Ou seja, por obrigação, não é legal fazer. Legal é fazer com consciência. É isso que a letra diz. Esse obrigado tem duplo sentido. O obrigado de estar obrigado a fazer alguma coisa e o sentido que a palavra obrigado tem no comum, no uso comum da língua portuguesa. Esse obrigado do agradecimento. Obrigado. Não quero. O título é inteligentíssimo e a canção comprova, o contexto comprova que o título faz sentido, ou melhor, faz duplo sentido. É isso aí. Nossa língua, nossa língua, nossa língua. Nossa língua, nossa língua. O Hélio Zizkind faz muitas trilhas aqui pra casa, aberturas, a parte sonora de vários programas aqui da casa, da TV Cultura. E trabalha também com música infantil. O Hélio tem a ver com a produção da parte musical do Cocoricó, do Castelo Rá-Tim-Bum, do Glube Glube. Como é que é essa coisa de mexer com criança, fazer música pra criança? Tanto no aspecto musical e principalmente no nosso caso aqui, que é o que interessa, no aspecto de texto, de letra. Como é que é isso? Bom, pra falar bem a verdade, eu não sinto muita diferença em fazer pra adulto e pra criança. Eu não sinto que eu mude tanto. Pode ser que na prática as pessoas me vejam mudando. Eu não sei. Eu acho que eu brinquei com as palavras do nossa língua, como brinquei com a música do Tupi, como brinquei com o Glube Glube, como brinquei com o Léo junto ao Júlio, Júlio junto ao Léo. Quer dizer, a sonoridade da língua, as palavras, são uma fonte muito intensa pra mim. Então, eu não sei. Eu tenho uma relação lúdica com a língua. Eu procuro coisas na língua. Eu gosto disso. Então, eu acho que essa brincadeira acaba passando pras crianças como uma coisa que elas podem fazer também, não é? Eu não sinto, eu me sinto um cara que me dedico à música infantil e passar ali na minha frente eu tô fazendo. É música. É música. E como é que foi a experiência de musicar Olavo Bilac, né? O Plutão. Como é que foi isso aí? Então, o Plutão, a história do Plutão começou assim. Começou num livro, na biografia do Tom Jobim, né? Helena Jobim, irmã do Tom Jobim, conta no livro, uma passagem lá, que quando eles eram crianças, o Tom perseguia a irmã pela casa, lendo o Plutão, pra ela chorar. E ela ficava, não quero ouvir, não quero ouvir. E ele ficava perseguindo com uma sacanagem a irmã dele. Eu achei aquilo muito engraçado, usar um poema super triste pra fazer uma sacanagem com outra. Falei, vou atrás dessa história. Quando eu consegui achar o Plutão, o Plutão faz parte de um livro do Bilac que ele escreveu pra crianças como uma encomenda da Secretaria de Educação, na época, pra ser usado em escola. E é uma história super triste de um garoto que tem um cachorro, o garoto fica doente, morre, o cachorro não se conforma, fica super triste, vai pro cemitério e morre também, vai pro cemitério. É uma história bem triste e muito bonita, assim, do ponto de vista de ligação entre uma criança e o animal, né? E eu falei, ó, o que me atraiu, assim, em princípio, era a ideia de enfrentar uma história triste, como é que eu ia sonorizar aquilo, né? E a métrica, quer dizer, que tipo de melodia... Era aí que eu queria chegar, porque o poema do Bilac tem métrica, né? É. Como é que foi trabalhar a métrica do poema na questão musical e como é que foi trabalhar também a questão da frase poética, né? Porque a frase poética nem sempre termina no... a frase completa, né? O Bilac, ele vem vindo com a frase, ele para a frase no meio, a frase continua aqui embaixo, mas a rima tá com aquela palavra que ficou parada aqui. Então tinha uma questão melódica pra resolver, que era um tipo de melodia sinuosa, livre do compasso, é engraçado isso, né? O poema é compassado, mas a melodia que o canta não pode ser porque as frases, às vezes, continuam na linha de baixo. Por exemplo, mesmo no caso do Globo e Globo e Globo, né? não sei, original ou qualquer coisa assim, e você consegue, com a palavra, ficar o tempo todo naquela coisa. Isso é uma constante na sua música, essa competência? Acho que sim. É uma herança concretista na minha vida. Eu entrei na música um pouco por aí, né? Eu me aproximei da música, tinha muita ligação com os caras da poesia concreta, principalmente, o Augusto de Campos, ele tinha essa preocupação de tentar descobrir o que a canção tem que faz ela ser diferente da poesia, e o que a música que está presente na canção é diferente daquela que acontece como música pura. E lá pelos inícios dos 70, eu fazia parte de um grupo chamado Rumo, com o Luiz Tati, que se especializou enormemente nessa questão. Então, é uma questão muito próxima para mim, está na minha formação mesmo, né? O Luiz Tati é linguista, né? Atualmente ele é linguista, ele é um cancionista, eu acho que é assim que ele gostaria de ser chamado. Sim, e mexe muito bem com as palavras, né? Demais. Elinho, a gente vai te explorar aqui em outros módulos, em outros blocos do programa, porque eu vou... Esses casos todos que o Elinho citou aqui, do Plutão, esses casos de outras músicas, a gente vai apresentar aqui e vai mostrar. E eu faço questão de mostrar para o público, o público vai ver aqui na nossa língua portuguesa, aquela que eu considero, e eu disse isso para você quando você me mostrou em quase primeira mão ali, o Tutupi, eu considero aquilo a Águas de Março número 2. Você falou que você não ia falar isso. E aí E aí E aí Agradeço a você e você vai ficar aqui no... Você vai aparecer aqui na nossa língua portuguesa em outros módulos, em vários módulos, e de qualquer maneira você tem presença constante pela trilha, que é brilhante, e pelo talento. Muito obrigado. Obrigado você também. Para mim é uma felicidade muito grande isso. Eu devo muito do Tutupi ao teu programa também. Quer dizer, ele sensibilizou para essa coisa da graça da língua, a língua como um valor. A gente já falou algumas vezes disso. Eu acho que o teu programa aqui na televisão deixa uma coisa clara, que uma das poucas coisas que sobraram para o nacionalismo brasileiro é a nossa língua. O resto acabou completamente. Quer dizer, a ideia do cuidado com a língua como um valor, isso é uma contribuição e tanto. Eu me sinto, assim, muito feliz de estar botando mais uma pedrinha nessa parede. Legal. Obrigado. Ela já se foi? Sim. Não deve desconfiar de nada. Que língua se fala no Brasil, afinal das contas? Muita gente acha que aqui se fala brasileiro, ou que já passou na hora de chamar a língua aqui do Brasil de brasileiro. Não é verdade isso. O que se fala no Brasil é português. É a vertente brasileira da língua portuguesa. É claro que há diferenças no que diz respeito à entonação, à melodia e até em relação ao vocabulário. Por que não? Mas a sintaxe é a mesma, a estrutura da frase é a mesma. E com um pouco, um pouquinho de cuidado, de atenção, você consegue entender direitinho o que fala um português. Entender o que escreve um português. Um jornal lá de Lisboa, por exemplo, aí a coisa é muito mais tranquila. Preste atenção numa propaganda do Banco Real, você vai ver agora. Eu acho que você vai precisar colar um pouco o seu ouvidinho aí na televisão. Preste atenção e depois a gente vai conversar. Vamos lá. Nesta época, aparece aquele velhinho, muito sorridente, vestido vermelho, cabelo branco, com bochecha rosada e cara de bonzinho. Mas cuidado, alto lá, porque ele acaba com todo o seu décimo terceiro salário. Por isso, abra logo uma conta-poupança no Banco Real. Poupança não é tudo igual. Banco Real. Se eu não tivesse avisado, talvez você não tivesse entendido todo o texto que diz o nosso amigo aí, o nosso Papai Noel. A primeira palavra dele, a primeira expressão dele, parece que é nesta época, alguma coisa assim. Quem não está assim já de sobreaviso, deve ter alguma dificuldade para entender. Não sei se você está gravando este programa no seu videocassete, repita depois a fita e veja que você vai tranquilamente entender tudo o que disse o nosso amigo. Porque ele falou português. Ele falou português com uma outra entonação, com uma outra cadência. Mas as palavras são perfeitamente compreensíveis e a estrutura do texto é perfeitamente compreensível. Não há por que dizer que as línguas são diferentes. É a mesma língua, obviamente, em vertentes diferentes. Nós falamos o português do Brasil. E o que esse senhor fez aí foi falar um português compreensível no Brasil, perfeitamente compreensível, mas com um acento, com uma entonação completamente diferente da nossa. Agora veja o que acontece num outro caso. Veja lá. Nines? O que houve? Sim, meu pai. Coisas terríveis acontecem no Arraial. Um negro foi acusado de magia negra. Ai, meu pai, que desespero. Será que teremos de fugir novamente? Não. Ninguém suspeita de nós. Senhora, Nosso baú está bem guardado. Onde o deixámos? Ninguém tocou, nem sequer os escravos. Hoje em diante, todo o cuidado será redobrado. Comportai-vos como se nada houvesse, mas ouvide-se atentos à menor insinuação. E não, marido. Não poderá desconfiar. Tudo depende de vós. Cuidado. Cuidado. Sempre cuidado. Você viu aí um trechinho da novela Chica da Silva. Os quatro atores que aparecem aí são portugueses. Não são brasileiros tentando falar com sotaque de português, não. São portugueses mesmo. E eu acho que você teve um pouco mais de dificuldade, porque como se trata de novela, o ambiente é fechado, aquela coisa de papo de família, aquela coisa mais em tom baixo, você deve ter precisado colar um pouco mais a orelhinha aí e prestado mais um pouco de atenção. Mas se você ficou atento, acho que não houve problema. A ideia deste módulo do programa Nossa Língua Portuguesa é mostrar que o que se fala no Brasil é português. Na vertente brasileira. Na vertente de Portugal, com um pouco de atenção, dá para compreender tranquilamente. É isso aí. Nossa língua, nós. Nossa língua. Eu já tratei aqui no Nossa Língua Portuguesa do problema da colocação pronominal. Colocação dos pronomes oblíquos, átonos. Um palavrãozinho aí, né? Me, te, se, lhe, lhes, o, a, os, as, nos e vos. Tratei disso em relação ao verbo. Colocação desses pronomes em relação ao verbo. Esse assunto no Brasil tem, muitas vezes, na escola, um tratamento trágico. O professor diz ao aluno, não é possível começar a frase com o pronome me. O aluno escreve na redação ali, me disseram, e toma uma bronca do professor, que não explica ao aluno de onde vem essa história. A língua portuguesa oficial, entre aspas, o português de Portugal, não adota esse procedimento. Os portugueses não falam me disseram, eles falam disseram me. Como a colocação pronominal reflete o uso oficial de Portugal, o uso que é praticado em Portugal, nós brasileiros acabamos pagando o pato. Por quê? Porque somos obrigados a engolir uma colocação que não tem nada a ver com a nossa maneira de falar, com a nossa sonoridade. O brasileiro fala me disseram. O português fala disseram-me. Querer impor ao brasileiro que seja disseram-me é uma coisa um tanto quanto esquisita. Você vai ver que isso no Brasil é uma tendência, a tendência de usar o pronome de início da frase, é uma tendência irreversível e não há por que lutar contra ela. É uma bobagem lutar contra ela. Veja um trechinho aí do pessoal do Biquíni Cavadão. Veja lá. O vento, o vento é guia, me leve para as portas do céu, quando eu vou chorar as marcas de Deus. O vento, o vento é guia, me leve, a parte da chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Oh, 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 me desde que haruo grande assim hoje ja tiro. Eu de voar as vila no início. É, 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 é. Pento e venta guia, me leve sem destino. E quero ajudar-me a você, você, e cada lugar se vai com o somar, quero enrolar as pipas, os frios, mandar meus beijos pelo ar. Pento e venta guia, me leve para qualquer lugar, Me leve para qualquer campo do mundo A Jurota, América e... Você ouviu aí, vento, ventania, não é? Vento, ventania, me leve para as bordas do céu Me leve para onde nasce a chuva Me deixe cavalgar O brasileiro fala assim Oficialmente isso está errado Numa prova de português, num vestibular, num concurso Você é obrigado a dizer que o pronome fica depois do verbo aí Leve-me, deixe-me e por aí vai E isso é uma tendência mesmo no Brasil Quer ver? Outra vez o pessoal do Biquíni Cavadão Veja lá O que eu tenho é que eu tenho um romance Te percibo, mudo todos os santos Falo pouco, pois não sou Te dar indireto, me arrependo do que digo E pra desincer, se eu tenho que ser direto O medo me ataca, sem poder nada fazer Sei que tento me vencer e acabar com a pudez Quando chego perto, tudo esqueci, não tenho vez E consolo, põe errado o momento, talvez Mas na verdade, não me esconde essa minha timidez Você viu, não é? A música aí, chamada timidez, confirma essa tendência Te percibo, diz a letra Me consolo, diz a letra Em português, ou melhor No português de Portugal, não seria assim No português do Brasil, a prática mostra que é assim Agora veja bem Oficialmente, não vale isso Na hora de escrever, você vai escrever Consolo, me persigo, teio, por aí vai Aliás, sobre o assunto, haverá outras dicas aqui No Nossa Língua Portuguesa Pra você mastigar e deglutir melhor Essa questão da colocação pronominal É isso aí Portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua portuguesa